Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Barroco e ao som de galos cantando do fundo, quero apresentar para vocês um jogo chamado Zombie Admin. Um jogo de visão isométrica, câmera por cima ali, que você joga contra zumbis no escritório, digamos que assim. E você pode estar jogando esse jogo em tela compartilhada. Vai ser uma gameplay não comentada. Eu recebi uma cópia desse jogo de forma gratuita para poder estar fazendo essa gameplay aqui para vocês. Aqui embaixo na descrição está o link da página da Steam do jogo. Lá vai ter mais screenshots e mais gameplays do jogo, beleza? Fiquem com Deus, fiquem com a gameplay. Não se esqueçam do like que me ajuda muito. Valeu galera, fui e até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.